Olá, entre os destaques do Jornal da UFIS de hoje está a abertura de edital para inscrições de projetos no Festival de Artes de São Cristóvão. Se você quiser inscrever o seu projeto, fique atento, porque o prazo final é até o dia 17 de agosto. Além disso, o Museu Arqueológico de Xinguó realiza o workshop na UFIS. E mais, sexta-feira tem agenda cultural com opções para o seu fim de semana dentro do Jornal da UFIS, que vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações é só acessar radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.